Bom dia galerinha, bom dia amigos e amigas aí que faz parte do canal É Rapicultura Galerinha como prometido, estamos saindo hoje aí ó, não é 5 horas da manhã, às 4h50 Estamos saindo pra nós fazer aquela captura daquela abelha, quando ficou 8 horas eu já quero estar aqui no meu serviço, com fé em Deus Vamos lá fazer a captura pra vocês, com fé em Deus, que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe cada um de nós E cuide de nossas vidas, né, e ter trabalho, ter saúde pra gente Tamo junto, galerinha, vou fazer um vídeo bem bacana pra mais lá Vem, já tamo aqui galerinha, já tamo aqui A gente tem que correr atrás do pão galera, prometimos que vinha, oi Já tamo aqui, vim aqui ver Fazendo aquela limpeza aqui galera, começando a fazer a limpeza viu É aqui, coisa mais linda galera Aí ó Vamos lá, resgatar ela aqui, pra proteger ela Se vinha um feba aqui, ele já não quer saber de nada não, ele come ela viu Como as abelhas, como o mel E o cara vai tirar essa madeira aqui, que o cara vai tirar pra ir caíra Ele falou pra mim que tinha uma abelha aqui no monte de madeira, eu acho que é essa, não sei E pode ter sido uma que eu tenho achado também, né Essa coisa a gente tá mostrando pra vocês galera, tamo junto Aí galerinha, galerinha Essa abelha aqui, ela é bem novinha galera, essa abelha aqui é a abelha que o rapaz tinha dado pra nós, como eu comentei no outro vídeo E o rapaz tirou antes, novinha tirou, desarranchou ela né E ela veio pra cá, que ela era no outro acelo de lá Ela veio pra cá, deve estar com uma semana que ela tá aqui galera Uma abelha boa, olha o tamanho dos farros que ela já fez já Como a gente tinha uma abelha que tinha que ir embora do nosso apiado Nós recebemos uns quadros lá usados, a gente vai colocar aqui pra ela já né E vamos ver se vai dar certo pra ela ficar, vou tentar pegar aqui a rainha né Olha aqui ó De qualquer forma a gente vai fazer aqui a captura dela, vai ajeitar ela aqui Vai já, a gente vai encontrar a rainha dela Olha o ronco dela, tem um ronco bonito galera Vai dar certo, o ferido vai dar certo Olha aí ó Tá vendo aí ó, o tamanho ó Isso aqui tá com uma semana só que ela tá aqui ó Provavelmente uma semana, mais ou menos De quatro a cinco dias ó Ela fez essa capa desse tamanho, é uma abelha boa né Pronto galera, olha aqui ó O buraco é lá no rumo de baixo galera Mas ela tá bem aqui nessa beira, eu vou tentar pegar o máximo de abelha que der E a gente vai puxar o buraco Rapaz, e essa abelha aqui foi eu que achei ela ontem galera O rapaz chegou, acabou de chegar aqui no roçado Vou até mostrar pra vocês a outra abelha onde que é O rapaz foi mostrar pra nós ali A outra abelha é boa também galera Agora de tarde é outro vídeo, com fé em Deus Vamos fazer essa captura, que a gente vai cortar essas madeiras Vai rolar essas madeiras E a gente tem que capturar, que senão vai acabar matando elas né Ela lá é maior do que essa Só que essa porém é mais trabalhosa, que é no buraco Aí ó Coisa mais linda Tá bem aqui, vou começar a capturar ela agora, botar dentro da caixa né Com as mãos, aí depois eu vou entupir o buraco Entupir o buraco, que é pra ela não entrar pra lá e botar a caixa aqui no lugar onde ela tá Isso aí, nosso trabalho é basicamente isso galera A gente tenta passar pra vocês Gostaria de falar pra vocês também que Todos nós somos capazes de fazer esse serviço Não só eu que tô aqui agora meu irmão Vocês também que tão assistindo Pode fazer viu Porque é um trabalho simples, feito com muito amor Mas Bom, bom de fazer E pode ser rendável também daqui uns tempos né Pois é galera, aquela lá no buraquinho de um peba Aquela foi a que eu achei hoje A do Monte Madeira, o rapaz chegou aqui no roçado Deixa eu mostrar agora, tá aqui ó, olha aí ó Hoje de tarde eu já vou pra ela também viu Outro vídeo galera, pra vocês aí, faz Deus Aí O colega mudou o tempo pra gente, o meu colega aí ó Aí galera, já botei o buraco aqui pra dentro Olha, com as mãos Porque não tem como eu caixa esse buraco Eu tô com medo dela descer pra dentro desse buraco, sabe E se a rainha cair lá pra dentro fica mais ruim Eu tô pegando com as mãos aqui Trazendo pra cá ó Eu já trouxe bastante Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó, elas entrando pra caixa lá E ela procura a caixa, viu Aí viu Daqui a pouco Já tem pegado todas Isso aí Show Aí galerinha Concluímos o trabalho com essa abelha Como já falei, a tarde eu vim pegar a outra E ajeitar ela Porque Eu não tinha uma rainha Coloquei bastante abelha pra dentro Pra fazer o buraco aí Muito fundo É Provavelmente a rainha talvez tenha descido Pra dentro do buraco Aí quando for mais tarde Ela vai subir Vai ficar próximo da boca da caixa Se ela não entrar Aí é a hora de eu vir aqui E colocar tudo pra dentro Porque ela não tem filho É uma abelha muito nova Ela não tem filho aí Nosso trabalho é basicamente esse, galerinha E Espero que todos vocês que assistem Agora Deixem o like Inscrevam-se no canal Aperte o sininho de notificação Pé em Deus A gente tá aí Vai trazer mais vídeo pra vocês Que Deus abençoe Cada um de nós Tamo junto Tchau